Olá gente e amiga, aqui acompanha sempre Cabo Joás e TV Vaqueira. Olha gente que cenário bonito. Estamos aqui subindo o serrote. Subindo o serrote para mostrar uma linda vista. Para todos vocês uma vista panorâmica. Então acompanha aí a TV Vaqueira. Ali o cacto. Estamos bem aqui, já em cima. Bem aqui em cima do serrote. Olha quem está passando aqui. Eita, lindo cenário sertanejo. Vamos mostrar aqui uma linda vista. Vocês vão ver aqui de cima. O canal da transposição lá embaixo. Olha gente que cenário bonito. A TV Vaqueira trazendo aí para todos vocês. Cenário das montanhas. Aqui abaixo a BR 232. E lá na frente o canal da transposição. Lá embaixo. Então é isso. Lindas imagens do nosso sertão. Para todos vocês que estão sempre aí acompanhando o nosso trabalho. Cabo Joás e TV Vaqueira. Vamos mostrar ali também. O sítio Uri lá na frente. Lá embaixo dá para vocês ver. Ali embaixo é a barragem. A barragem de Negreiros. E a comunidade ali do sítio Uri. Então é isso, né? Lindo cenário. A TV Vaqueira trazendo aí para todos que acompanham sempre. Cabo Joás e TV Vaqueira direto do nosso sertão. Tchau, gente. Um abraço.